Paz e graça, irmãos, boa noite, sejam muito bem-vindos a nossa página, página Olhar Teológico. É um prazer ter vocês aqui junto conosco. Para essa noite nós darmos continuidade aos nossos bate-papos teológicos, as nossas conversas. Já falamos sobre arrependimento e avivamento com o pastor Sidney. Semana que passou, falamos sobre batistas reformados com o pastor Igor. Hoje, essa semana, estaremos fazendo um bate-papo com o pastor Marco Aurélio. O mesmo, ele se encontra nos Estados Unidos e estará falando sobre ministério, vocação, chamado vocação. Ou desejo do coração. Então, é uma satisfação ter vocês aqui na nossa página para que possamos iniciar esse bate-papo. Estou somente no aguardo aqui do pastor Marco Aurélio e dos irmãos que irão participar conosco. No demais, eu agradeço a todos vocês que irão ver esse vídeo posteriormente. E também aqueles que irão nos acompanhar de forma online, ao vivo, aqui na página Olhar Teológico. e aí e aí Tchau. 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 Bate-papo sobre Ministério Pastoral, chamado vocação... ...desejo do coração. Pase graça, pastor. Seja bem-vindo. Pase graça. Deixa eu me ajeitar aqui, que eu estava tentando pela iPad, mas não tive sucesso. Eu vou... Aí eu tive que pegar aqui o celular da minha esposa, porque o meu também está extremamente impossibilitado. Mas tudo vai dar certo para a glória do nosso Deus. Com certeza. Deixa eu só tentar aumentar o volume aqui para me escutar melhor. Ok. O áudio está bom. Tá, tá. Espero que o meu esteja bom aí para você também. O senhor está até um pouquinho baixo. Baixo. Para mim, de... Agora sim, agora melhorou. Melhorou? Melhorou. Melhorou. Ah, que bom. Não sei se os irmãos estão bem. Irmãos, vocês estão ouvindo bem? O pastor Marcos, eu falando. Está dando algum delay, alguma microfonia? Essas tecnologias, é isso aí. Eu sempre brinco com o pastor Sidney, que eu sou do tempo do sermão escrito ainda, tá? Ah, tá. Então, somos dois. Mas que bom poder estar com você. Eu creio que seja o retorno do senhor, pastor, que está dando aqui uma interferência no meu ouvido aqui. Deixa eu ver se eu consigo um fone aqui. Não sei, eu não se adapto aqui, meu bem. Ao vivo é assim mesmo, gente. Não se preocupem, mas nós já vamos dar início ao nosso bate-papo para que possamos tirar algumas dúvidas aqui com relação aos aspirantes, ao ministério, àqueles que desejam conhecer um pouco mais da ordenação, daquilo que... Pastor Marco Aurélio... Pastor Marco Aurélio... Quase graça. Irmãos, deu, acho que, algum problema ali na internet do pastor. Mas vamos reconectá-lo para que possamos, novamente, começarmos aqui o nosso bate-papo sobre esse assunto que, creio eu, seja de extrema importância para nós, como Igreja de Cristo. Só aguardando aqui o pastor retornar para que possamos dar início a esse bate-papo. Como já foi falado, nós iremos abordar hoje o tema Ministério Pastoral, chamado vocação ou desejo do coração. Boa noite, irmã Solange. Boa noite, Marta Reformada. Paz e graça ao meu amigo Geovane Monteiro, ali de Bela Aurora. Os demais irmãos, eu não sei aonde residem, mas sejam todos bem-vindos à nossa página. Que Deus derrame de graça, que tudo aquilo que for falado aqui seja para a glória do nosso Deus e para o nosso crescimento. Estou adicionando aqui o pastor Marco, mais uma vez, para que possamos dar início ao nosso bate-papo. Pastor, estamos de volta. Pastor, o senhor está sem áudio. Não estou ouvindo o senhor. Pastor, o senhor está sem áudio. Agora, está me ouvindo? Agora sim, agora sim. Agora estou escutando, ficou bem melhor do que estava anteriormente. Pastor, já estamos três minutos atrasados, pastor. Misericórdia, nós estamos sendo pontuais, hein? Mas, Deus sabe de todas as coisas. A tecnologia é assim mesmo. A tecnologia faz com que, muitas das vezes, caia a conexão e etc. Então, antes de começarmos aqui esse bate-papo, a irmã Solange falando de São Paulo. Pastor, temos o irmão Giovanni, que também está junto conosco, também da Igreja Quadrangular. Amigo pessoal lá de Bela Aurora. Deus abençoe sua vida, Giovanni. Deus abençoe sua vida, irmã Solange. Marta, reformada também. A Mariana, minha esposa, que também está acompanhando. Deus nos abençoe e derrame de graça sobre nós. E todos aqueles que irão acompanhar essa live posteriormente, tanto no Facebook, quanto no YouTube. Que essa live, ela já vai também direto para o nosso canal no YouTube. Mas, antes de darmos início aqui, pastor, eu gostaria de pedir o senhor que fizesse uma oração para que Deus ilumine as nossas mentes e nós possamos, de uma forma direcionada pelo Espírito de Deus, falarmos tudo aquilo que Deus quer nos dizer, nos apresentar e que possamos ser enriquecidos pelo conhecimento da palavra dele e também desse tema, que é o tema do Ministério Pastoral. Ora para a gente, por favor. Vamos lá, então. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos. Rendemos ao Senhor a nossa gratidão neste dia. Pai, muito obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito a cada um de nós. Em especial a nossa salvação, ó Pai, que foi conquistada por intermédio de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nos fazemos sim participantes da sua igreja, Pai. Muito obrigado por essa noite, por esse canal Olhar Teológico, pela vida do Augusto, por cada um daqueles que haverão de estar participando conosco, seja agora ao vivo ou depois, que o Senhor possa falar profundamente da maneira que o Senhor quer, para que haja, Senhor, edificação do Teu povo, para que haja conhecimento pleno da Tua verdade. Nós assim oramos e pedimos a Tua graça, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Amém. Amém. Irmãos, sejam bem-vindos àqueles que chegaram agora, sejam todos bem-vindos. Nosso tema, como já foi falado por mim, é Ministério Pastoral, chamado, vocação ou desejo do coração. Por que desse tema? O tema, ele, creio que seja relevante para os nossos dias, devido a tantas igrejas que têm surgido em tanto contexto, no contexto brasileiro, também acho que nos Estados Unidos, onde o pastor Marcos está, creio que tenha muitas igrejas. Mas, dentro desse contexto, nós vemos que surgem vários pastores, nós estamos aqui para questionar Ministério de Ninguém, não é isso que nós vamos fazer aqui. Nós vamos somente trazer alguns esclarecimentos com relação a essa questão do chamado pastoral, da vocação, ou se é realmente o desejo do coração. Eu queria, antes de iniciarmos esse bate-papo, estar lendo dois textos da Palavra do Senhor, todos os dois textos, exclusivamente, é de Paulo. Paulo falando, primeiro, a Timóteo, na sua carta, a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, no verso 1, texto, creio eu, que seja conhecidíssimo da igreja, dos irmãos que estão aqui nos acompanhando, Paulo diz o seguinte, fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Aí ele vai decorrer ou discorrer aqui, todas as qualificadoras ou as qualificações de uma pessoa que almeja o episcopado, de uma pessoa que deseja ter essa função, se assim podemos colocar. Mas também, lá em Efésios, Efésios 3, Efésios 4, verso 11, Paulo vai dizer o seguinte, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com vista no aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do seu corpo ou do corpo de Cristo. Com base nesses dois textos, nós vemos que um é serviço, dom de serviço, ao próprio Deus, ele dá a alguns membros desse corpo, do corpo místico de Cristo, que é a igreja. E nós vemos aqui, Paulo falando a Timóteo, de um desejo. Timóteo, creio eu que Timóteo aqui deveria ter um desejo, no seu coração de ser, ou de se tornar um pastor, claro que ele já tinha esse reconhecimento do próprio Paulo, mas a pergunta que surge dentro do nosso contexto, dentro do tempo ao qual nós estamos vivendo, é essa. Ministério Pastoral, pastor Marco Aurélio, é a pergunta tema do nosso, a pergunta que vai surgir, em primeiro lugar, dentro do nosso bate-papo aqui. Ministério Pastoral, chamado, vocação, ou desejo do coração? Eu gostaria que o senhor, ele nos explicasse, nos falasse, se realmente é um chamado, é uma vocação, ou simplesmente um desejo do coração. Quando eu falo simplesmente desejo do coração, eu não estou dizendo da forma que Paulo está colocando a Timóteo, mas muitas das vezes do desejo que o próprio homem tem de ser reconhecido como pastor, mas não tendo essa aptidão da parte do próprio Deus para isso. Sabemos que aqui, quando Paulo diz a Timóteo, ele já diz porque Timóteo era reconhecido um pastor, era reconhecido tanto por Paulo, e também por todas as igrejas a qual Paulo o enviou. O senhor poderia estar falando para a gente sobre esse tema? Paz e graça, irmã André, paz e graça, irmão Vitor, pode começar, pastor, por gentileza. Pois bem, de antemão, Augusto, eu já quero fazer a minha slaurege de glória a Deus e graça pela oportunidade que nós estamos tendo de falar sobre esse assunto, que tem, como você disse anteriormente, uma relevância extremada, principalmente nos nossos dias, como você acabou de citar, onde nós vivemos, num mundo de uma pós-modernidade tão grande, onde nós temos visto alavancando-se no seio da humanidade, Ns denominações. E essas denominações, elas acabam, de certa forma, trazendo algumas dúvidas ao coração das pessoas, no que diz respeito, principalmente, a essa questão de ministério pastoral. É bom que, diante dessa pergunta, eu até gostei da tradução que você colocou de antemão aí, do texto de Timóteo, de Paulo escrevendo Timóteo, onde algumas traduções aparecem em desejo. E essa tradução que você acabou de ler, ela fala sobre aspirar. Então, é uma tradução muito mais desejável para nós, nesse sentido, ministerialmente falando, ok? Mas vamos lá. Eu queria... Pastor, só um minuto da sua atenção, por favor. Antes do senhor entrar no tema, nós estamos falando, batendo um bate-bola aqui, se assim também podemos colocar, mas eu me esqueci de algo importantíssimo. O senhor pode se apresentar para os irmãos, caso o senhor deseje. pode falar da igreja que o senhor é, de onde o senhor está falando, da esposa do senhor, querendo mandar um beijo para ela, um abraço para ela, um abraço para a igreja do senhor, pode ficar à vontade. Irmãos, me perdoe pela falta de gentileza aqui com o pastor, antes de apresentá-lo para os irmãos. Não, sem problema. Então, você já, pelo anúncio aí feito pelo olhar teológico, eu sou o pastor Marco Aurélio, inclusive eu estava olhando hoje sobre minha orinação, agora em janeiro de 2021, eu estarei completando 23 anos de ministério pastoral. Fui pastor na cidade de Serra, no Espírito Santo, durante praticamente todos esses 23 anos. Praticamente 19 para 18 anos no estado do Espírito Santo, pastoreando. E, dentre o pastoreio, exercendo também a atividade de professor em alguns seminários, o IBADES, por exemplo, a FATES, Faculdade de Teologia do Espírito Santo. Enfim, trabalhando muito na área de missiologia, que é uma área que faz parte também daquilo que eu exerço dentro do ministério, o ensino de missiologia, heresiologia, teologia sistemática, e, enfim, uma das partes que eu mais gosto e trabalho no meu ministério é a parte de apologia, como defesa do evangelho, um defensor do evangelho. Então, a minha esposa se chama Karine, inclusive ela tem sido fundamental no meu ministério, principalmente no que diz respeito à música, ao louvor e adoração para a glória de Deus. Então, a Karine e minha esposa, nós estamos casados, fizemos, né? Agora, esse mês que passou, fizemos 21 anos de casados, ok? Amém. E, enfim, hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, na cidade de Kingston, em Massachusetts. Estou como membro congregando e também na atividade de pastor, não pastor sênior, o nosso pastor sênior é o pastor Jesui. Então, eu sou um pastor ou um copastor da igreja, na primeira igreja batista brasileira, em Plimo. Quando eu falo em Plimo, eu sempre ressalto, Augusto, e aos irmãos que estão nos acompanhando, que aqui é onde começou tudo no que diz respeito ao evangelho na Nova Inglaterra, na New England. Ou seja, os imigrantes que vieram, os britânicos, os ingleses, eles, aqui pertinho de casa, dez minutos daqui, nós temos a pedra onde eles tiveram acesso a essa terra. E aqui começou toda a história da evangelização, porque aqui foi o reduto dos chamados pilgrims, os evangélicos, os cristãos, os crentes que vieram da Inglaterra. Então, eu estou aqui hoje, já há quatro anos nós estamos aqui, e, enfim, esperando agora o momento de fazer novas coisas para que Deus seja glorificado na expectativa de que Deus nos responderá dentro em breve sobre as nossas próximas atividades. Amém, pastor. Mas, então, podemos lá dar um adiantado? Então, Augusto... Sim, fica à vontade, pastor. Sim, claro. Como eu estava dizendo a você e aos irmãos que estão nos acompanhando, para nós falarmos sobre chamado, vocação e desejo, ou desejo, um desejo, simplesmente um desejo do coração, é importante que nós entendamos algumas coisas para nós nos envolvermos no assunto de uma maneira compreensível. Pois bem, quando nós falamos de chamado, de vocação e de simplesmente um desejo do coração, nós precisamos fazer algumas alusões pelas quais eu vou conseguir entender melhor bem como os irmãos a respeito dessa questão ministério-pastoral. Veja bem, primeira coisa que nós temos que considerar, Augusto, e vocês que nos assistem, que estão conosco, é que nós temos que entender o chamado por alguns pontos de vista. Primeiro deles, nós temos que entender que o chamado, nós classificamos o chamado do ponto de vista bíblico, teológico, que há um chamado superior, nós damos a nomenclatura dele de chamado superior. O que é isso, pastor Marco? O chamado superior, ele envolve diretamente o chamado direto à igreja de Deus. Ok? Então nós temos que saber diferenciar um pouquinho isso, porque esse chamado está relacionado aos eleitos, aqueles que foram escolhidos, chamados para a redenção. Então eu preciso colocar isso para vocês entenderem, porque aí nós vamos chegar e fechar todo esse assunto de uma maneira muito clara. Então esse chamado, nós damos a ele chamado superior, que é dado, externado de Deus na cruz para os eleitos. Ok? Então, e aí a gente vê, eu quero fazer algumas menções, algumas referências do assunto, porque nós encontramos Paulo escrevendo isso aos romanos no capítulo de número 9, versículo de número 24, que ele diz assim, os quais somos nós, ele está dizendo o quê? Da igreja, dos eleitos, a quem também chamou, quem chamou Deus, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele faz uma, ele faz, ele envolve toda uma, 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 um número de pessoas eleitas que fazem parte desse chamado. Da mesma forma, quando ele escreve aos coríntios, no capítulo de número 7, versículo 17, ele diz assim, e assim cada um ande como Deus lhe repatiu, cada um como o Senhor o chamou, é o que ordeno a todos, a igreja, ele diz. Então, eu vejo que é um chamado para a igreja, gente, e nós temos que diferenciar. Esse chamado para a igreja diz respeito aos eleitos, aos escolhidos, na pré-ciência do nosso Deus, ainda na eternidade, ok? e o texto mais, assim, forte a respeito desse chamado superior, nós encontramos ele de uma maneira muito clara no texto do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos romanos do capítulo 8, versículo 30, gente, tá? Então, aí, Paulo, ele faz realmente nos entender que há um chamado superior que não envolve pastor, não envolve líder, não envolve bispo, não envolve diácono, é a igreja de Deus, ou seja, aqueles pelos quais Deus chamou de antemão, ok? Então, essa é a realidade do chamado superior. Agora, Augusto e irmãos, veja bem, no chamado superior, quando nós somos chamados como igreja, nós não podemos nos esquivar que temos uma responsabilidade, Augusto. Qualquer coisa, você pode me dar, pedir um stop que eu paro e se eu estiver indo muito rápido, os irmãos dão um alô aí. Só um minuto, então, pastor, com relação a isso, por gentileza. Quando a gente pensa nisso que o senhor falou de chamado para a igreja, nós, não sei se é isso que o senhor vai falar agora, nós temos que, então, ter em mente uma diferenciação entre um chamado para um povo, para um macro, e um chamado específico para, se pudermos também assim colocar, para um indivíduo ou para alguns indivíduos que são chamados por Deus para exercer tal ministério ou tal função. Seria isso que o senhor vai falar posteriormente? Perfeito, exatamente. Até porque, se nós olharmos a história de Saulo, Paulo, ele faz uma consideração que o chamado dele se deu como? O chamado dele se deu ainda no ventre específico. Nós vemos, se nós voltarmos na história do velho testamentário, do velho testamento, nós vamos ver casos específicos, como o caso de Sansão, que nós conhecemos um dos grandes juízes da Bíblia. Então, há uma forma específica de chamamento no que diz respeito, como você usou o termo macro e micro. Macro no sentido igreja, povo eleito, povo escolhido. Micro no sentido de um ofício específico destinado a uma pessoa com um propósito também específico. Não sei se eu consegui alcançar o coração de vocês aí, mas a ideia justamente é essa. Então, Augusto, quando nós entendemos esse chamado para a igreja, eu quero, estou deixando isso bem claro para os irmãos, para os irmãos entenderem que o chamado superior não nos isenta de sermos, então, participantes da obra no que diz respeito à evangelização e à propagação das verdades inseridas na Bíblia. Ok? Então, ah, mas eu não sou pastor, eu não fui, tenho chamado pastoral, não sou ministro pastoral. Não, mas o seu chamado não te deixa isento das responsabilidades dadas à igreja de forma que você também é um agente para a propagação do evangelho de Cristo. Isso eu quero até mostrar para vocês, Augusto, e aos irmãos, que isso está relacionado à missiodeia, essa palavra talvez pode ser nova para alguns, como eu trabalho com missões, eu fui professor de missões, então essa palavra foi muito comumente usada no meio missionário e nas escolas que se ensinavam missiologia e que se ensinam missiologia. Essa palavra surgiu por volta do meado do século XX e que entrou em evidência falando da missão de Deus com relação ao seu povo eleito na incumbência e na responsabilidade dada à igreja como chamada para a evangelização também. Então, isso é a missiodeia que a gente chama, ou seja, está inserido aí no texto da grande comissão, que todos falam sobre isso, o chamado grande comissão que é uma responsabilidade dada àqueles que foram chamados como igreja eleitos do Senhor, que está registrado no livro de Mateus capítulo 28, do versículo 19 ao versículo 20. Pois não, Amém. Agora, pastor, e com relação ao restante dessa pergunta, vocação e desejo do coração, o que seria isso? Vocação. E o que seria, talvez, o senhor possa nos falar um pouco dessa questão do desejo do coração, porque muitos almejam, desejam ou aspiram isso, não da mesma forma que falei anteriormente, da forma que Paulo trata com Timóteo. Com Timóteo. Mas hoje vemos, vemos muitas pessoas auto-se intitularem, infelizmente, pastores. Eu sou o pastor fulano de tal. Mas muitas das vezes eles não têm um reconhecimento da própria igreja. Ele não teve um tutor, um mentor, ou alguém que o comissionou, que o designou, que o treinou para tal função, para tal honrosa função. E com relação a um texto bíblico, a um pensamento bíblico que nós poderíamos ter, nós vemos isso lá em 1ª reis 19. Deus vai falar com Elias o seguinte, você vai ungir rei, sacerdote, e vai ungir Eliseu como profeta. E ele o irá substituir. E desde então, um pouco mais adiante, a gente vai ver que Eliseu chama, Elias chama Eliseu, Eliseu vende a sua junta de gado, etc. Vai lá, se despede dos seus familiares e começa a seguir Elias. Elias fala com ele dentro do contexto do capítulo 1 para o começo do 2, para ele ficar em alguns lugares, Eliseu continua. E ele pede porção dobrada. A gente não vai entrar nessa questão de porção dobrada que não é o tema. Mas aí nós vemos que Eliseu, ele teve um treinamento, assim como os apóstolos tiveram um treinamento com o próprio Cristo, com o próprio Deus-homem que encarnou no tempo passado, mas a gente está falando aqui de Eliseu e Elias. Então, a gente entende que Eliseu, ele teve um tutor, assim como Josué também teve o tutor Moisés. Então, o senhor poderia falar para a gente um pouquinho com relação a essa questão vocação e desejo do coração. E já antecipando a próxima pergunta, para nós adiantarmos um pouco, para não ficarmos se insegurando muito tempo os irmãos, é necessário que um pastor tenha formação teológica? Mas responda primeiro para a gente, desejo do coração e vocação. O que seria isso, por gentileza? Tá, vamos lá então. Essa palavra desejo do coração, nós podemos entender como alguém que está ansioso e tem no seu íntimo, no seu coração, a vontade, uma vontade excessiva de fazer algo em relação às coisas de Deus. Ou, por querer dizer, exercer algo para Deus no que diz respeito ao trabalho neste mundo para que Deus seja visto, glorificado nas verdades que serão apresentadas por ele. Pois bem, então, querendo ou não, Augusto e os irmãos, todo aquele que foi chamado é porque ele foi vocacionado. Amém! Isso tratando-se de... A palavra, como você colocou, foi muito boa. Eu gostei de observar isso. O chamado, gente, ele só é direcionado a quem tem realmente uma vocação. Eu não vou entrar na questão vocação geral, como eu até comentei, talvez, mais para o final, se der tempo, eu dou uma pincelada sobre um chamado dentro do ponto de vista teológico puritano. Eu posso fazer uma colocação depois, mais tarde, mas, então, o desejo, Augusto, tem que ser afogueado, tem que ser algo notório dentro daquele pelo qual está realmente na eminência de fazer algo para o Evangelho, algo para Deus. Então, tem que haver esse desejo, tem que haver essa vontade. Me faz lembrar o pastor Hernandes e o reverendo Hernandes Dias Lopes, eu falando sobre ministério, excelência do ministério, é justamente esse desejo que tem que arder dentro do coração, porque, se não houver esse desejo, esse desejo não no sentido da palavra em demérito, porque o desejo do termo grego eros é algo que suscita então um desejo exacerbado por coisas erradas, por luxúria, enfim, coisas dessa natureza, mas esse desejo pelo qual o candidato ou a pessoa que está tendo no coração é um desejo que leva ao preceito de que Deus é tão importante na vida dele que ele precisa então fazer algo em função desse Deus. Então, aí nós entendemos a parte da vocação, a vocação dessa pessoa é algo também procedente e exclusivamente de Deus. É Deus quem vocaciona o chamado. Veja bem, se nós entendermos bem ou pararmos para poder entender, todo aquele que é vocacionado ele não se vocaciona. Primeiro lugar, não foi ele quem vocacionou no sentido de fazer. Houve, então, um chamamento. Qual é a sua vocação? Ele tem desejo de fazer. O desejo está bem de mãos dadas com a vocação. Eu tenho vocação de falar, eu tenho vocação de conseguir me expressar bem, eu tenho a vocação de onde eu chego, eu sou carismático e isso tudo me dá o desejo ampliado de falar das coisas de Deus. Então, veja bem, o vocacionado, nós precisamos entender uma coisa, a vocação é um ato exclusivo e soberano de Deus. Quando nós falamos da vocação no sentido ministerial e pastoral, é porque a pessoa que está sendo chamada e vocacionada já argue dentro dela o desejo de fazê-lo. e aí então Deus, na sua grandeza de sabedoria e de escolha e de chamamento para o ministério, ele se encarrega de exercer na pessoa essa situação ou esse momento pelo qual vai destiná-lo a um ministério muito promissor, porque é um dos maiores ministérios e, por que não dizer, como disse um dos grandes homens da palavra, que é o maior ministério. Então, nós vemos aí que é um ato soberano de Deus. Não é o homem em si que escolhe o vocacionado, não é o homem em si que chama. Primeiro degrau do chamado, do vocacionado e daquilo que tem desejos é justamente entender que Deus está o chamando e agindo com sua eterna sabedoria e também com seu eterno poder e soberania sobre essa pessoa. É o que Paulo diz no capítulo primeiro, 26 e 29 da sua primeira carta aos Coríntios. Paulo exclusivamente nos faz entender isso, que esse chamado é soberano, ato direto de Deus. Amém. O caso, só para me poder fechar aqui, Augusto, o caso do profeta Elias e o profeta Eliseu. Eliseu tinha essa vocação. Deus entende isso e então opera nele o desejo e ao ponto que você citou um pouco do texto, Eliseu quando é chamado, quando ele vai estar ali aos pés do seu tutor, do seu líder, ele não para. Ah, você pode ficar na cidade? Não, eu não vou ficar, eu vou te acompanhar. Então, o desejo é tão ardente pelas coisas relacionadas a Deus que ele não tem tempo para outra coisa. Então, ele quer exercer o seu chamado, a sua vocação para que Deus seja glorificado. Dizendo, então, fui chamado e fui ordenado e fui levantado pelas mãos de Deus. Amém. Uma definição interessante que nós encontramos no livro Vocação, Perspectivas Bíblicas e Teológicas do Cléus Magalhães da editora Ultimato é a seguinte, ele dá três definições, uma definição linguística, uma definição histórica e uma definição teológica. Na definição linguística, ele vai falar o seguinte, a palavra vocação é generalizada como tendência, propensão, inclinação para qualquer profissão ou ofício. A gente também temos que fazer uma diferenciação com relação às vocações para exercer profissões que não estejam ligadas ao Ministério. Ao Ministério. Vocação também. Tem pessoas que são vocacionadas a exercerem ou a trabalharem na polícia, como médicos, como bombeiros e etc. mas existem aqueles que foram comissionados por Deus, vocacionados por Deus para exercerem uma função que é a função de liderança no corpo de Cristo. Tanto pastor, mestre, doutor, evangelista, etc. A definição histórica que ele vai dar é do Basto Avelar ou Ávila que fala assim, um modo exclusivo ou uma disposição para a vida sacerdotal religiosa atendendo um chamado divino para a dedicação total das coisas de Deus. E um outro contexto que ele vai trabalhar que é a definição teológica desse chamado ou da vocação ele vai falar o seguinte é um chamado de Deus ao homem para que ele primeiramente se torne parte do corpo de Cristo que é a igreja de Deus. Então nós temos que entender também pastor e irmãos que estão nos ouvindo e quando Deus chama e vocaciona ele vocaciona primeiro para estar no macro que não adianta você querer ser pastor do micro ou pastor de si mesmo você tem que ser pastor primeiro do macro para depois se tornar pastor do micro eu penso que o primeiro rebanho que você pastoreia é a sua família se sua família não se não vem você essa vocação não vem você esse chamado majoritariamente o seu ministério fracassará muitas das vezes acontece isso muitas das vezes você não conseguirá exercer uma boa função ou um bom chamado pastoral aí ele vai falar que em segundo lugar participar do ato profético do plano de salvação o que seria isso? nem de ato obra profética do plano de salvação ele vai esse plano profético é o plano mesmo de profetizar profetizar segundo aquilo que a palavra de Deus nos orienta o pastor ele tem a sua função é uma função tão honrosa que é de cuidar de vidas também da vida dele e da vida de todos aqueles que Deus o deu mas pastor com relação a essa questão do chamado vocação e desejo do coração ficou claro para a gente o senhor poderia falar sobre a segunda pergunta é necessário que um pastor tenha formação teológica pastor o senhor acha que é necessário e dentro disso eu já vou fazer uma outra pergunta que é a terceira para nós ganhávamos tempo formação teológica faz pastor ou faz um pastor? vamos lá então por etapa a pergunta é é necessário que um pastor tenha formação teológica aí eu vou ser bastante talvez incisivo nessa resposta dizendo que sim tem que ter formação teológica todo pastor ele precisa ter uma formação teológica ainda que ele tenha a convicção o desejo que ele tenha sido chamado que ele seja vocacionado para isso ele precisa de uma formação teológica por que Augusto? por que irmãos? por que? a finalidade é a apresentação do que nós chamamos das verdades inseridas na Bíblia é por isso que antecedendo aí você disse o problema que nós temos queridos de muitas denominações que não são as que nós consideramos históricas como presbiterianos batistas como metodistas congregacionais e até mesmo a luterana que está dentro da escala das denominações históricas por isso que nós estamos tendo tanto problema na sociedade no meio cristão porque tem surgido de forma bastante grande bastante forte a autoconsagração ou seja a autodenominação a autoposicionamento por que? pessoas que estão se consagrando se colocando se ordenando ao ministério pastoral não tem como nós falamos anteriormente ele não teve um guia tutelar ele não teve uma passagem numa igreja ele não foi discipulado ele não foi contextualizado no macro na igreja no corpo para que houvesse então esse reconhecimento dele pelo próprio corpo que é a igreja de Cristo ele não teve reconhecimento de outra instituição vamos dizer probatória que levou ele a passar por um processo probatório não nada disso então o problema é esse mas a resposta é todo pastor precisa então ter uma formação teológica se nós abrimos a carta do apóstolo Paulo em 1 Timóteo no capítulo de número 2 versículo 15 nós vamos ver essa referência eu até faço questão Augusto de ler então para os irmãos entenderem e é um texto muito conhecido ele é muito clássico 1 Timóteo capítulo de número 2 versículo de número 15 isso aqui trata exclusivamente dessa formação olha o que diz o texto amados prestem atenção então no capítulo 1 e no versículo de número no capítulo 1 Timóteo capítulo 2 versículo 15 ele retrata o seguinte assunto olha que interessante vamos lá 1 Timóteo vamos lá os irmãos conhecem bem esse texto não conhecem? é 2 Timóteo não pastor? é 2 Timóteo desculpa capítulo 2 versículo 2 Timóteo capítulo 2 15 tá gente? isso aí Augusto perfeito então veja bem por que que Paulo faz menção a isso aqui tratando-se de formação nós já conhecemos a história o que precede a esse momento ele ainda vem falando sobre esse avanço grande de heresias ele vem falando de doutrinas falsas ele vem falando de pessoas que estavam sendo confrontadas com heresias então ele faz essa colocação dizendo assim a Timóteo olha só olha que interessante gente olha Timóteo procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade verdade então eu eu quero fazer menção justamente isso por quê? porque Paulo estava olhando para Timóteo como um novo pastor um desejo ardente no coração uma formação que segundo Paulo é feita que ele vem aprendendo com a avó vem aprendendo com a mãe e ele passa pelo processo de estar aos pés de Paulo então Paulo entende que ele tem um chamado que Deus o vocacionou e que ele tem esse desejo então Paulo insere ele no contexto da igreja e da propagação do evangelho sabendo que ele estava apto e não iria fazer besteira depois então nós entendemos que todo pastor precisa de uma formação teológica essa é a ideia que a gente passa para os e quando eu digo quando eu falo que o senhor formação teológica é necessário então que o pastor ou candidato ao pastoreio ele tem uma faculdade teológica ou ele pode fazer simplesmente um seminário que o ajude a desempenhar um bom manejo da palavra de Deus um bom manejo ou um bom cuidado do rebanho a qual Deus o entregou ele necessariamente ele precisa de ter uma faculdade teológica ou simplesmente um seminário reconhecido um seminário sério um seminário que seja idôneo nos seus princípios para que ele possa saindo dali estar exercendo essa tão honrosa função e só lembrando os irmãos nós estamos falando agora aqui de formação teológica mas antes nós já falamos de chamado vocação e desejo no coração só vai para o seminário muitas pessoas hoje vão para o seminário por própria vontade etc mas geralmente aqueles que são enviados pelas igrejas eles estão indo porque a igreja já viu nele essa vocação já viu nele exatamente esse já viu nele esse chamado pastoral para a sua vida devido a N coisas que acontecem dentro do seio da igreja local você poderia falar alguma coisa com relação a essa questão pastor se precisa de um seminário uma faculdade ou um seminário sério já o ajudaria bastante com relação a isso o Augusto e irmãos há uma preocupação muito grande até mesmo é isso o referendo eu me esqueci o nome dele da igreja presbiteriana independente de São Paulo eu não me lembro a localidade ele fala justamente sobre a preocupação de de crescimento de escolas e de faculdades de formação teológica há uma preocupação Augusto sabendo que existe alguns que são autodidatas eu mesmo se o pastor se estiver nos vendo eu conheci um rapaz em Mantenópolis que ele nunca frequentou um seminário mas ele tinha uma habilidade tão grande na palavra na pregação ele tinha uma retórica tão fantástica e uma maneira tão fácil de se entender e não era aquele camarada que fazia absurdos dentro do texto mas ele pegava o seu texto e o aplicava de uma maneira fiel e sincera e nunca tinha passado por uma faculdade ou uma escola teológica ele não teve essa oportunidade mas o signo está fazendo uma pergunta pastor sim quanto tempo seria ideal para esse preparo essa formação vamos lá vamos tentar responder antigamente nós estávamos eu por exemplo fiz 5 anos só de a parte mais inicial na época na minha época se fazia 4 anos mas eu fiz 5 porque eu tive um tempo de paralisação e fui para um outro seminário então concluí com 5 anos quando eu fiz essa mudança mas algumas ideias é colocada foi colocada na minha época de formação do seminário que o seminário tinha que ser no mínimo 3 anos ou 3 anos e meio consequentemente por causa do período ministerial de Jesus Cristo pelo qual ele teve acesso aos apóstolos e através dele eles aprenderam toda a maneira e a forma de se trabalhar no quesito evangelização propagação do evangelho e a constituição como igreja então pensava-se nesses 3 anos 3 anos e meio mas é muito relativo tem gente que vai conseguir desempenhar um trabalho de conhecimento e de aplicação desse conhecimento com menos tempo isso aí a gente tem que relativizar um pouquinho essa situação mas hoje o seminário ele é feito e a sua o seu tempo determinado é no mínimo 3 anos tá amém teve um irmão aqui o irmão acho que o irmão Ismael o irmão Ismael ele fez uma colocação interessante com relação a igreja aqui tá Ismael Marinho eu não conheço devo ser convidado do senhor fala que na CBN CBN é necessário que os obreiros ali tenham uma formação ou é fundamental pra que isso ocorra e frequente todos os dias de seminário ele já tinha feito uma outra colocação em cima sobre a relação do chamado mas pastor só pra gente ganhar um pouquinho de tempo que nós já estamos já nos 45 do primeiro tempo já pastor que bom aí a formação a formação teológica deixa eu tentar complementar essa pergunta que é a terceira a formação teológica faz pastor porque eu faço essa pergunta infelizmente em nossos dias infelizmente em nossos dias temos visto como já foi falado anteriormente pessoas indo pela sua livre espontânea vontade para seminários saindo de lá muitas igrejas os reconhecem como pastor mas infelizmente quando eles vão para essas igrejas para tomar conta do rebanho eles fazem um estrago tremendo nós vemos isso em muitas inúmeras igrejas acontecendo isso principalmente devido a questão da teologia liberal teologia liberal é conhecida como a teologia da terra queimada é onde ela passa ela arrasa é só para a misericórdia de Deus para que isso não aconteça e orem irmão orem para que não caia nenhum pastor liberal na sua igreja para que ele não acabe com ela porque infelizmente muitos e isso a gente sabe que na Europa eu acho que até nos Estados Unidos hoje tem acontecido muito mas voltando a nossa pergunta a formação teológica ela faz um pastor um pastor ele consegue ser pastor porque fez uma pessoa consegue ser pastor porque fez um seminário não de maneira nenhuma de forma alguma eu costumo dizer que todo pastor ele tem no seu coração já essa a amplitude do conhecimento teológico para governar bem gerir bem a igreja de Cristo então todo pastor automaticamente eu considero de uma forma bem específica ainda que ele não tenha um pleno conhecimento teológico mas de certa forma ele é um teólogo porque querendo ou não ele vai ensinar as verdades de Deus ok agora de maneira alguma uma pessoa que fez teologia que sentou num banco de uma universidade teológica de uma faculdade teológica não podemos caracterizar como um pastor de maneira nenhuma a formação teológica não lhe dá credenciais de pastor como nós falamos anteriormente quem dá credenciais do pastor é justamente a mão de Deus que unge essa pessoa por seu livre e decreto e vontade eu costumo dizer que Augusto irmãos essa vocação essa ordenação ela não precisa de certa forma de mão humana mas ela precisa da mão ungida de Deus ungido como sacerdote do evangelho de Cristo então na verdade formação nenhuma pondera em termos algum não consagra não ordena e por isso nós vemos muitas besteiras acontecendo no seio das igrejas e você falou um negócio interessante há um perigo alguns estão se inserindo nos seminários de uma visão teológica liberal e tem ido pra lá tem cauterizado a sua mente e matado muitas igrejas ou levado muitas igrejas ao caos é verdade uma outra questão dentro desse mesmo contexto que nós estamos falando pastor uma outra questão que ocorre muito aqui no Brasil aqui no estado aqui no Espírito Santo ocorre muito a questão da tradição familiar porque meu pai é pastor dessa igreja ele automaticamente coloca seu filho como sucessor e muitas das vezes o filho não tem o mínimo chamado a mínima vocação pra exercer essa função teológica também o romantismo eclesiástico é uma outra questão que leva a frustração muito grande o insucesso profissional muitas das vezes eu falo como profissional esse trabalho que o servo está exercendo e por estar exercendo esse trabalho de uma forma integral a igreja ela o abençoa com alguns honorários e etc e muitos não conseguem aquilo que talvez almejavam em seus corações e sentem-se frustrados e etc e vê nisso um insucesso profissional e outra relação é essa questão que nós acabamos de falar com o vestibular teológico muitos pensam porque fizeram um vestibular teológico são pastores eu tenho aqui um livro agora não deu pra pegá-lo mas ele vai falar sobre introdução à teologia esse livro ele vai dizer que no leque teológico existem cinco possibilidades o popular o leigo o ministerial o profissional e o acadêmico o acadêmico o profissional e o acadêmico eles não são pastores o único dos três aqui que se encaixa nessa visão pastoral é realmente o teólogo ministerial que teve esse chamado esse preparo esse acompanhamento por um outro pastor e que foi se podemos também citar foi falar foi ensinado como deve proceder com o rebanho de Deus mas essas três perguntas creio eu que já teve sido bem explicado os irmãos aqui eles estão comentando ótimas explicações muito bem muito boas as perguntas muito boas as explicações então pra gente dar prosseguimento aqui pastor eu tenho uma outra pergunta aqui que ela é meia não sei talvez possa parecer meia capciosa mas eu creio que não como identificar um aspirante a pastor como identificar se um aspirante a pastor foi realmente chamado vocacionado por Deus para o ministério e será que isso não é só realmente um desejo do coração dele essa questão do desejo nós já falamos então assim o que sobra pra nós aqui como identificar se realmente essa pessoa ela tem essa vocação esse chamado por Deus e eu digo nós nós como igreja corpo de Cristo perfeito Helgo só me permite um adeuzinho você falou sobre essa questão uma vez eu preguei o igreja escrevi um artigo sobre o nepotismo religioso tratando justamente dessa questão de filhos sucedendo pai no ministério a pessoa não tem chamado não tem vocação a pessoa não tem habilidades nenhuma e ele é colocado no ministério porque ele é filho do pastor ele é neto do pastor enfim isso é um perigo gigantesco lembrando aos irmãos que existe uma denominação eu posso até citar o nome eu como um apologista que eu gosto de defesa do evangelho que até hoje é praticada a sucessão de forma que a filha ou o filho tem que suceder no ministério pastoral que a igreja aí é que igreja do evangelho quadrangular elas realizam ou ela realiza esse tipo de sucessão pastoral mediante aos filhos tá então é uma é uma prática no meio da do povo da igreja evangelho quadrangular não sei se isso mudou até uns cinco seis anos atrás ainda era assim não sei se houve mudança mas respondendo então a sua pergunta que é é muito interessante talvez capriciosa mesmo né vamos lá vamos tentar responder nós respondemos aí como nós podemos então identificar um aspirante como que pode ser feito isso primeira coisa não podemos deixar passar de largo que se identifica um candidato pela sua aspiração vamos usar a palavra desejo não no sentido prejorativo dela mas ela é tem a aspiração é o que Paulo escreve justamente a Timóteo né o desejo aquele que aspira aquele que deseja o episcopado veja que então é uma maneira de identificar essa pessoa é esse desejo por que Augusto porque o desejo me leva a exercer alguma coisa ou algo tá irmãos quero que vocês entendam por exemplo você tem desejo eu tenho desejo de fazer isso então esse desejo ele te mobiliza de uma forma bastante eficaz a realizar aquilo né aí eu tenho desejo de ser um médico então esse desejo vai levar essa pessoa a formação né acadêmica na medicina e posteriormente você vai encontrar ali um grande profissional da área médica é um dos fatos que os a teologia puritana aplicou muito bem na sua época aqueles que eram chamados ao ministério exercia porque tinha o desejo afínco de fazer com que Deus pudesse ser glorificado naquilo que eles iam fazer da mesma forma aqueles que são chamados para outro tipo de ministério também exerce com bastante habilidade aí então está uma das formas de reconhecer uma pessoa que tem um chamado ministerial é o seu desejo ardente pelas grandezas de Deus e para a glorificação de Deus porque uma das coisas que precisamos entender é que aquele que é chamado ele é chamado não porque ele quer méritos não porque ele quer ser reconhecido não porque mas o desejo dele Augusto irmãos é fazer que o nome do Senhor seja glorificado e que o evangelho de Cristo seja levado de uma maneira clara específica autêntica não com distorções por quê? porque ele vai estar ali ele é um querendo ou não a Bíblia ele é um guardião das verdades de Deus então ele tem desejo de fazer isso primeira coisa a segunda coisa que nós podemos então encontrar numa pessoa como vocacionado é que ele precisa então dentro desse anseio desse desejo dessa forma que ele se dá na comunidade que ele serve então há então um reconhecimento da comunidade eclesial ou seja da igreja a igreja consegue identificar nele então é uma outra maneira de identificar então a própria igreja ela acaba fazendo um trabalho de propagação ah olha fulano pastor Ismael está nos vendo aí a igreja em Mantenópolis é uma igreja que enviou para o seminário muitos e hoje praticamente 99% daqueles que foram enviados todos eles estão no ministério pastoral à frente de uma igreja trabalhando com a igreja porque tínhamos desejo é uma experiência pessoal nossa nós queríamos aquilo nós orávamos nós víamos a bíblia nós eu costumo dizer nós eu levantava não sei se o pastor Ismael se lembra mas eu o anseio era tão grande que eu levantava 5 horas da manhã porque as escolas dominicais na roça no interior começava na cidadezinha às 7 da manhã quando era 7 horas da manhã nós já estávamos dentro da sala aprendendo com os nossos líderes sobre a palavra de Deus tínhamos esse desejo a igreja reconheceu isso e por fim então é uma das formas do reconhecimento da igreja e através dos reconhecimentos nós olhamos e identificamos talentos seja eles naturais mas também talentos e dons espirituais é o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 3 versículo 2 justamente sobre talentos então identificamos uma pessoa uma pessoa que deve e pode ser encaixada dentro do ministério pastoral é uma pessoa que tem desejo ardente pelo evangelho para a glorificação de Deus ele tem absolutamente o reconhecimento da igreja então é reconhecido e em terceiro consegue-se identificar nele talentos naturais bem como os talentos e dons espirituais que são posteriormente que serão exercidos em função do crescimento da igreja de Cristo então são esses os fatores que nos caracterizam e nos fazem identificar aqueles que são chamados e vocacionados ao ministério pastoral e dentro disso a gente voltando lá Elias Eliseu quando Elias ele ele é arrebatado ali no redemoinho nós não na carruagem no redemoinho ele nós vemos que aqueles que eram discípulos ali que seguiam Elias Eliseu eles vão reconhecer em Eliseu esse chamado primeiro porque Eliseu ele vai operar um grande milagre logo de cara ele vai dividir o Rio Jordão ao meio depois ele vai ser reconhecido por essas pessoas como também um grande homem de Deus tanto pela mulher do óleo do azeite e por tantos outros ele faz até milagres depois dentro de uma catatumba ele vai fazer uma pessoa ressuscitar então primeira coisa que nós temos que entender primeira não eu foco muito nesse último ponto a qual o senhor colocou o reconhecimento da igreja a igreja ela tem que reconhecer porque é a igreja que vai ser arrebanhada é a igreja que vai ser cuidada por esse indivíduo por esse homem por esse ministro que foi preparado ali num seminário por outros pastores mas ele teve esse chamado automaticamente por Deus agora uma pergunta pastor que eu acho que é mais capciosa de todas que é a nossa quinta pergunta e eu não quero que ninguém me leve a mal mas eu vou perguntar será que todos que exercem o ministério pastoral foram realmente chamados pastor vocacionados para o ministério para esse tão grandioso chamado que é cuidar de vidas que é cuidar da igreja de Cristo que é cuidar do corpo místico de Cristo aqui nessa terra de primeira mão do jeito que a pergunta veio eu vou responder para você não a vontade não não porque se nós formos olhar desse ponto de vista eu já começo a identificar na nosso momento contemporâneo de igreja o tanto de asneira que a gente encontra que a gente vê por quê? porque justamente essas pessoas que exercem o ministério que estão à frente dessas igrejas não tem vocação esses o Augusto nós podemos até classificá-los como aqueles que tem um desejo agora pelo lado prejorativo da palavra esse aí mesmo pastor que tem um desejo ardente no coração de como diz as escrituras de tirar a lã das ovelhas de comer a sua gordura de levar justamente ao matador de uma maneira é a ideia que se tem dos falsos pastores é essa ideia que nós temos que Paulo diz que muitas vezes eles se introduzirão dentro da igreja com qual propósito? com esse propósito de realmente trazer a desgraça de uma forma espiritual a igreja de Cristo então a resposta é não nem todos que estão à frente de um ministério são vocacionados ou são chamados para isso e aí a gente vai identificando isso de uma maneira muito plausível à luz da Bíblia Judas ele é bem claro no verso 4 aqui pois certos indivíduos se introduziram como dissimulação aos quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de Deus e negam o único e soberano Senhor Jesus Cristo infelizmente infelizmente no nosso meio infelizmente em muitas igrejas essa é a realidade infelizmente muitos porque só deixa um minutinho só passou muitos porque fizeram um seminário teológico se dizem no direito de tomar conta exercerem a função pastoral e tomarem conta e fazerem aquilo que querem com o rebanho de Cristo usurpar da lã usurpar da gordura das ovelhas usurpar daquilo que é da viúva e do órfão infelizmente em nossos dias tem acontecido essas coisas o Cid ele fez uma pergunta aí pastor dá para o senhor eu estou meio longe do meu computador não estou conseguindo enxergar direito não vamos lá pode acontecer da igreja errar na indicação de um vocacionado essa é a pergunta dele né sim é isso mesmo o Cid a pergunta foi muito boa muito bem colocada se há então um erro da igreja em apontar essa pode acontecer isso aí a gente não descarta essa possibilidade de maneira alguma mas é bom entender uma coisa quando essa igreja ela é uma igreja diretamente doutrinada à luz da bíblia com certeza ela não vai se equivocar por quê? porque ela vai conseguir como nós dissemos anteriormente ela consegue trazer realmente a realidade daquele que será um aspirante que será enviado ao seminário porque ela consegue identificar mas essa igreja precisa estar realmente bem pautada à luz da bíblia no que diz respeito ao que é ser vocacionado e chamado para o ministério porque se não se ela não tiver isso como uma referência ela pode cair no erro de fazer essa escolha errada isso pode acontecer agora o senhor como que exerce a vocação a função pastoral é uma pergunta assim ela é até um pouco triste para aqueles que exercem a função e também para a igreja como um todo porque cada vez mais muitos muitos não são poucos tem abandonado o sagrado ofício pastor porque muitos tem deixado de exercer essa tão honrosa função muitos tem caído até em depressão devido a algumas questões que acontecem na vida pastoral mas o senhor poderia assim poderia ser até um pouco sucinto com relação a isso porque muitos tem abandonado o sagrado ofício o senhor poderia talvez nos dar um parecer Augusto eu quero introduzir essa sua pergunta lembrando a vocês que estão nos acompanhando que esse ano de 2020 foi de 2019 2020 foi o ano que mais nós tivemos notícia de pastores que deram cabos de suas vidas que se suicidaram se você fizer um levantamento você vai ficar assustado com essa situação então uma das coisas que nós destacamos aqui Augusto é o descaso a solidão muitos pastores estão abandonando o ministério por serem lobos solitários ainda mais no período que nós estamos vivendo hoje a igreja não é mais a igreja do senhor não é o reino de Deus não é o reino de Deus é o meu reino então não há uma característica notória vista na comunidade pastoral que exerça a solidariedade a hospitalidade o cuidado com outros pastores principalmente com os mais novos que há uma preocupação daqueles que estão sendo enviados para o seminário com uma grande preocupação de perderem a sua posição então há uma solidão e descaso tem muitos pastores que estão solitários então esse é um dos motivos que ele consegue carregar a carga da igreja ele ajuda a igreja ele resolve o problema conjugal familiar enfim todos os âmbitos porque o pastor hoje é até bom colocar isso Augusto é um grande problema da igreja a igreja tem que fazer uma nova leitura não me tenha como tentar mudar o contexto da palavra como aconteceu com o Ed René Kvitz mas eu estou fazendo uma releitura do texto porque a maioria dos pastores são solitários e isso tem os levado a viver então o abandono ou abandonar a igreja por causa de que porque as igrejas também não estão dando suportes necessários aos seus pastores outra coisa só para você ver sabe qual é o levantamento feito mais de mil e quinhentos pastores abandonam o ministério pastoral a cada mês porque porque estão solitários porque ele suporta a carga de todos mas ninguém para para ouvi-lo nem os pastores que estão ao seu redor então eles abandonam o ministério porque estão com esgotamento o reverendo José Newton só para você ver eu fiz eu busquei um dado sobre ele o reverendo esse reverendo ele é pastor da IPI era pastor se eu não me engano ele voltou pouco tempo ele ficou 15 anos afastado do ministério por qual motivo o motivo é que ele entendeu eu vou morrer a igreja não está conseguindo me dar realmente aquilo que eu preciso não era dinheiro mas ele precisava de cuidados emocionais e ele ficou doente ele entrou em colapso espiritual quase que ele morreu ele foi hospitalizado passou por um processo de doença muito forte e agora é que ele retornou ao ministério então esse é um dos problemas prioritários da vida de um pastor que faz ele então abandonar esgotamento espiritual solidão cobrança demais uma coisa você vai até me fazer a pergunta eu já quero emendar sobre um conselho para os novos os aspirantes ao ministério me permita porque está muito ligado está muito fundido dentro dessa pergunta é que ensine a igreja que você assumir que você não é super-homem que você depende dos cuidados da igreja sejam eles cuidados pessoais sejam eles cuidados com a sua família emocionais em todos os âmbitos da sua vida então ensine a igreja eu sou homem sou ser humano sou dotado de fraquezas eu tenho dependências mas se vocês me ajudarem eu posso continuar pela graça de Deus eu posso ir pela graça de Deus eu gostaria até Augusto de ler o capítulo 5 da sua primeira carta de Timóteo deixe só eu pegar aqui para me confirmar se é isso mesmo que tem tudo a ver com essa situação 1 Timóteo capítulo 5 isso capítulo 5 versículo 17 diz assim devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem então nós precisamos entender esses honorários não quer dizer simplesmente finanças não é cuidado é carinho é honras então precisamos compreender essas coisas exatamente visitas abraços amor visitas exatamente então esse é um dos motivos pelos quais muitos têm abandonado a carreira ministerial e principalmente aqui nos Estados Unidos outro problema que eu quero fechar para você é a questão da igreja ela convoca o seu ministro ela traz o seu ministro mas contudo ela não é capaz de fazer com que esse ministro viva uma vida no mínimo considerável você está me entendendo? então essa é uma das grandes preocupações a igreja acha que o pastor é um santo que ele vive só espiritualmente que ele não tem família que ele não tem que comer que ele não tem saúde enfim acha que ele é realmente um super homem e por que não dizer um semideus infelizmente pastor mas assim dentro disso que nós estamos falando será que muitos não se sobrecarregam com relação a questão do ministério devido ao ciúme ou medo de perder espaço para novos até mesmo para ovelhas que tem esse chamado esse pastor muitas vezes ele reconheceu já esse chamado mas por medo de não abrir mão ou abrir espaço para que um de fora venha e faça ali um papel pastoral ou desempenha não sei nem sei se posso colocar como melhor mas tem uma desenvoltura maior junto com os irmãos e caralho na graça dos irmãos e se o pastor talvez ele não tenha ciúme disso e muitas vezes ele se esgota ele dá tudo de si não tira uma férias que o pastor merece férias porque ele ele está trabalhando com vidas ele está trabalhando com problemas espirituais de várias pessoas e também dele não estou falando que o pastor ele é cobertura espiritual de fulano não é isso mas ele trabalha querendo ou não ele está mexendo com a vida espiritual de irmãos que ali estão ele está confrontando o reino das trevas quando ele prega a palavra da verdade então será que muitas vezes ele não tem ciúme de das ovelhas não por isso que ele se esgota e em um dado momento ele abandona isso para nós finalizarmos essa pergunta e o senhor entrar naquele contexto final para a gente estar dando uma trégua para esses irmãos aqui maravilhosos que estão junto conosco perfeito Augusto a pergunta essa colocação sua foi extremamente fantástica eu me falho a memória o nome do pregador de um pastor que dizia assim o pastor que tem preocupação em ceder o seu púlpito a um mais novo da sua igreja com medo de perder ele já perdeu ele há muito tempo então essa é uma dos fatores da sobrecarga o ciúme excessivo do púlpito da igreja mas isso aí o que nós podemos considerar quando há essa situação nós consideramos que esse pastor ele já perdeu a visão do reino porque ele atribui o reino a ele é a minha igreja são as minhas ovelhas é o meu reduto não é de se admirar que a gente vê isso em alguns contextos pentecostais e neopentecostais de pastores dizer esse aqui é o meu campo aqui ninguém entra ninguém vem montar igreja nessa localidade porque aqui é o meu reduto então você vê que a partir daí se cria essa sobrecarga o pastor não consegue formar de maneira alguma um sucessor não pensa como Moisés preparou Josué não pensa como nós acabamos de citar Elias que preparou Eliseu não pensa como Paulo que não foi só um foi Timóteo foi Êutico enfim tantos outros que passaram pelo crivo do apóstolo Paulo e Paulo você vê a gente não vamos falar de Timóteo só pra gente concluir isso aqui Timóteo pastoreou a maior igreja da época a igreja que o pastor foi pastoreada por João pelo apóstolo João que é a igreja de Éfeso essas pessoas não tiveram sequer a preocupação de ceder ou passar o bastão o cajado pra outro assumir por quê? porque estavam destinados ao crescimento do reino de Deus e estavam sempre com o coração aberto para exercer o cuidado do outro ensinar o outro a gente vê a recomendação Paulina eu quero fechar quando ele diz Timóteo fica aonde você está no que você aprendeu porque você fazendo assim você não simplesmente vai salvar você mas outros ok assuma a igreja como tendo ela a noiva de Cristo eu quero até fazer uma colocação aqui Augusto uma pessoa certa feita me disse assim pastor a partir do momento em que você amar a igreja mais do que Jesus Cristo você está no caminho errado por quê? porque a igreja não pode ser considerada como uma adúltera ou como uma prostituta porque Jesus é o noivo da igreja então quando você ama mais a igreja ao ponto de deixar ser vituperado o seu amor em relação a Cristo você já está com o seu ministério fadado ao erro forte isso hein pastor é forte e é uma verdade então a partir do momento que eu amo mais a igreja do que Cristo eu já estou querendo assumir o papel de noivo e de marido da igreja é verdade infelizmente tem acontecido infelizmente eu louvo a Deus ainda por tudo que ele tem realizado não ainda assim no intuito de ainda de uma forma menor mas ainda ter homens que são homens de oração homens tementes ao Deus soberano que criou todas as coisas homens assim como o senhor que entendeu o chamado entendeu a vocação como o Sidney como o pastor Ismael que aí está junto conosco e tantos outros que estão à frente da igreja de Cristo da noiva de Cristo que entenderam que eles também são ovelhas desse rebanho de Cristo infelizmente um eu estava assistindo em TV aberta um certo pastor não vou citar nome por ética ele faz uma colocação no meu ver foi infeliz para aquele momento ele estava falando o seguinte ele citou o seguinte com relação a ir até o mundo e trazer novas ovelhas ou buscar novas ovelhas ou tentar convidar e etc ele falou assim quem faz isso é ovelha pastor não faz aí eu pensei gente aí eu pensei sim eu pensei mas ele então ele não é uma ovelha ele não está fazendo parte desse rebanho que é o macro mesmo porque ele está à frente do micro sim claro da local mas ele não deixou de ser ovelha dentro do contexto maior e também do contexto menor porque ele é ovelha de qualquer forma como todos nós então isso cabe a mim cabe a você cabe a todos os pastores que estão na função de que nós devemos ir nós somos comissionados a ir quando o Cristo ele dá grande comissão ele dá grande comissão para discípulos e nós somos discípulos de Cristo para a glória para a honra e para o louvor do nome dele nunca o nosso nunca o da nossa placa denominacional porque a nossa placa denominacional ela é somente uma placa a igreja de Cristo ela é muito maior do que a nossa placa mas para finalizarmos não entrarmos em um outro tema ou em um outro contexto aqui pastor sim qual conselho o senhor deixa aí para os novos pastores para aqueles que almejam esse santo chamado para aqueles que já estão no seminário para aqueles que a igreja já o reconhecem como pastores irmão Sidney irmão Célio também aí que está junto conosco agora seja bem-vindo Célio só que nós já estamos terminando meu pastor mas o senhor vai ver eu acho que no YouTube Deus abençoe sua vida o que conselho o senhor deixaria para esses irmãos pastor uma das coisas fundamentais do ministério é você entender que toda a glória do ministério ela é reverberizada para Deus ou seja ela tem que ser devolvida para Deus o apóstolo Paulo diz com tudo que cumpra em mim o ministério que me foi proposto isso com qual propósito glorificação de Deus amém Augusto eu penso nós temos que pensar agora de uma maneira bem apostolicamente falando reformadamente falando de uma teologia de fé reformada tudo o que nós formos fazer então para esses novos você que tem aspira o ministério você que já foi reconhecido pela igreja você que vai ser enviado ao seminário lembre-se que todas essas coisas tem que cooperar para o seu bem ao ponto de entender que Deus deverá ser glorificado em tudo que você vai estar fazendo então cuidado com a soberba porque a Bíblia diz que o que precede a soberba é a ruína é a queda saiba entender que o ministério não é trampolim para glória ministério não é status ministério não é posição social ministério é amor dedicação compaixão e eu quero fechar com um pensamento de Charles Radon Spurgeon que ele diz o ministério foi feito para aqueles que querem reconhecer o que Deus fez neles para que outros reconheçam o poder da salvação e da reconciliação em Cristo Jesus amém pastor Deus abençoe essa é a realidade do evangelho vocês que estão chegando vocês que estão caminhando pensem tudo para a glória de Deus Pai Todo-Poderoso para edificação da igreja e para realmente crescimento espiritual nosso ok amém pastor antes de terminarmos aqui o senhor gostaria de estar indicando além claro da bíblia que nós indicamos sempre ela é contra ela não tem contra indicação você pode pegar ela a qualquer momento qualquer hora ler estudar se aprofundar mergulhar nas folhas dela que ali você vai encontrar tudo aquilo que você necessita para a sua vida então o senhor tem algum livro que o senhor queira indicando para os irmãos de repente os irmãos até tem esses livros que nós vamos indicar pode ficar à vontade pastor os livros que o senhor queira indicar tenho dois livros eu nem estou tendo eles aqui meus livros ficaram todos na minha biblioteca do Brasil está com o meu sogro inclusive faz parte da minha biblioteca um deles principalmente para aqueles que são chamados e vocacionados que é de Charles Radon Spurgeon ele é um livrinho pequeno tem 38 páginas mas é fantástico o nome o título dele é O Chamado para o Ministério O Chamado para o Ministério de Charles Radon Spurgeon 38 páginas eu não me lembro se ele foi editado por uma outra editora me fugiu a memória qual editora que agora que fez o lançamento desse livro o título dele é O Chamado para o Ministério e o segundo se você não teve acesso Augusto e os irmãos procurem ter esse é do pastor Clênio Fonseca Paranaguá Clênio Fonseca Paranaguá o título do livro é Pegadas de Lobos na Porteira ele destina esse livro justamente a inserção no Ministério de Pastores Fraudulentos o perigo então é muito interessante o livro tá é Pegadas de Lobos na Porteira ok eu também gostaria de fazer indicação de dois livros na verdade são três esse o primeiro que eu vou falar eu creio que nem esteja sendo mais editado que é O Cajado de Pastor da editora Atos ele é até um livro bem substancial ele é bem grosso mas é um livro que eu estudei li ele alguns anos atrás é um livro excepcional é um livro que ele tira todas as dúvidas com relação a questão ao Ministério Pastoral e ele dá algumas dicas bem interessantes pra aqueles que estão já exercendo o Ministério e pra aqueles que almejam o Ministério um outro livro que eu também gostaria de estar indicando é do Nemuel Kisler Ética Pastoral O Comportamento Pastoral Diante de Deus e da Sociedade ele é da CPAD é um livro bem assim tem umas 300 páginas nem 300 tem 200 páginas é um livro que tem ótimas referências bíblicas e é um livro também excepcional pra quem quer estar estudando a questão da teologia da ética pastoral um outro livro que eu gostaria também de estar indicando os irmãos eu não estou ganhando nada com isso eu estou fazendo indicação porque eu acho que é interessantíssimo pra que os irmãos tenham leiam pra aqueles que almejam um ministério é o livro do reverendo Hernandes Dias Lopes de pastor a pastor princípios princípios para a vida de um pastor segundo o coração de Deus pastor Hernandes Dias Lopes esse livro aqui ele é um norte na vida daqueles que almejam um ministério pastoral pastor pastor e irmãos que acompanharam até agora a nossa live que Deus ele derrame de graça que Deus abençoe a todos vocês só pedindo os irmãos aí que não estão inscritos no nosso no nossa página que não curtiram querendo curtir fiquem à vontade curtam lá é os irmãos também que não são inscritos no nosso canal lá no YouTube olhar teológico só procurar lá que vão encontrar também no YouTube é um canal pequeno tem poucos vídeos mas nós estamos a cada dia tentando melhorar para a glória do nosso Deus eu gostaria de estar agradecendo um pastor aí nos Estados Unidos de repente não sei o fuso horário qual é de repente até um qual o horário aí pastor? aqui deixa eu confirmar aqui para você agora são vai dar nove horas agora ok? ah tá não é hora de dormir ainda não tá tranquilo aqui já são dez quase dez e meia então a gente glorifica o nome do nosso Deus pela vida do Senhor pela família pelo ministério também dos demais pastores que aqui estão e pelos demais irmãos que nos acompanham eu já como falei gostaria assim se os irmãos quiserem se inscrevam lá no nosso canal ajudem compartilhem a live que eu acho que foi tirou grande dúvidas aí dos irmãos daqueles que almejam ou daqueles que desejam estudar sobre esse tema que é o tema do ministério pastoral eu gostaria de pedir o pastor para que nós terminássemos aqui com a nossa live e só lembrando que essa live vai estar sendo compartilhada aí no nosso na nossa página no grupo e também sendo posta lá no nosso canal no youtube fiquem todos na paz e tenha uma boa noite augusto augusto muito obrigado pelo convite deus te abençoe e quero agradecer a deus pela sua vida pelas suas iniciativas com relação a esse trabalho ok quero agradecer os pastores Sidney pastor Ismael amigos de jornada aí também que deus abençoe vocês que tite né o meu sogro lá no brasil tá aí com vocês aí em vitória mesmo tá acompanhando a gente a minha amada esposa que sempre tá contribuindo com a gente também enfim nosso agradecimento em primeira mão a deus por ter nos concedido tamanha e rica oportunidade de estar com vocês ok então vamos orar amém querido deus amado pai muitíssimo obrigado mais uma vez a nossa gratidão senhor dê a cada um de nós ó deus um sono tranquilo reparador e que os teus filhos possam ter ó deus recebido todas essas verdades essas coisas que foram colocadas diante deles e que possam de maneira muito carinhosa a deus consultar sempre ao senhor em tudo quanto for fazer lembrando que do senhor ó pai vem todas as respostas necessárias para a nossa vida continue abençoando aqueles que estão nos vendo que tem desejo ardente no coração de servir ao senhor no ministério que o senhor possa abençoá-los poderosamente pai dê a tua graça a vida do augusto a sua família a sua esposa e enfim que o senhor possa levar esse projeto muito mais adiante e que haja realmente ó pai um poder ó deus significativo da glorificação do teu nome do teu nome através deste canal muito obrigado por tudo ó deus assim nós te agradecemos mesmo e sabemos que sem o senhor não podemos fazer nada e temos a necessidade de que o senhor ó deus faça em função de cada um de nós para que em tudo o senhor seja glorificado perdoa os nossos pecados e faça-nos ó deus sempre compreender que o maior propósito de tudo isso é a glorificação do teu nome assim nós oramos gratos em nome de jesus amém 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 Deus abençoe augusto muito obrigado Deus abençoe a todos vocês amém irmãos só lembrando segunda-feira live nove da noite vinte e uma horas aqui do brasil oito horas creio aí nos estados unidos querendo acompanhar estamos aqui próxima segunda-feira para a glória do nome do nosso deus fiquem todos na paz e tenha uma boa noite